Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer o meu final Quando eu chego numa roda, vou no pé do perigo Vou fazer uma oração, vou fazer o meu final Quando eu chego numa roda, eu vou fazer o meu final Eu vou fazer uma oração, para me proteger no ar Quando eu chego numa roda, vou no pé do perigo Vou fazer uma oração, para me proteger no ar Quando eu chego numa roda, vou no pé do perigo Pode ser lá na barrilha, vou lá dentro de seu meu final Quando eu chego numa roda, vou no pé do perigo Vou fazer o meu final, vou fazer o meu final Eu vou fazer uma oração, para me proteger no ar Quando eu chego numa roda, vou no pé do perigo Vou fazer uma oração, para me proteger no ar Quando eu chego numa roda, vou no pé do perigo Para comigo, como é sua verdade Para comigo, como é sua verdade Para comigo, como é sua verdade